Bom dia, tudo bom. Inicialmente é um prazer estar aqui. Eu lembro que eu estava em 2013, que eu vim para participar do PHP Conf. E eu lembro que eu aprendi um monte de coisa, inclusive na questão do desempenho de cluster e um monte de tecnologia que, para quem só programar PHP normal, é outro mundo. Principalmente eu que trabalho um pouco com o back-end. O PHP Conf, realmente, como a gente falou, o conteúdo é o único no Brasil todo. Então, é um evento bem bacana que acho que é a referência. Sempre que alguém fala sobre PHP, eu falo do PHP Conf. É bem legal. O meu nome é Welton. Atualmente eu sou professor lá na UTFPR de classes de Beltrão, na área de web, principalmente back-end, assim. E na área de inteligência artificial. A gente trabalha um pouco com rede neural, mineração de dados, essas coisas, assim, chatas, né? Inteligência artificial, na verdade, é o tema também do meu doutorado. Atualmente eu sou doutorando lá na UFPR, Universidade Federal do Paraná, no C3SL, que é o Centro de Computação Científica e Software Livre. Então, é uma parte que a galera está bem engajada, assim, na questão do open source e do software livre, né? Tipo, tem essa diferença aí. E aí, na época eu fiz mestrado na UTFPR, de Curitiba, que foi lá no CPG, que é o curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. E lá, tem uma professora de rede neural que, tipo, ela tirava o couro, assim, sabe? Tipo, vocês sabem como é que é? Aqueles professores chatos que, tipo, olha, tem isso daqui um negócio chato pra caramba, assim. Falava assim, entrega depois da manhã. Tipo, aí tinha que pegar o C++, assim, programar e fazer. Geralmente, em 300 de FICIAL, o pessoal faz muito em C++. Tem várias técnicas utilizando o C++, o OpenCV e tal, outras coisas que a gente vai mostrar aqui. Só que, PHP é maneiro, né? PHP é legal. Então, tipo, tentar migrar tudo que eu tentei fazer lá, o que eu fiz lá no mestrado e alguma disciplina do doutorado pra PHP, é algo que foi um desafio, assim. Aí eu vou mostrar mais ou menos o que a gente fez. Vários são softwares e códigos abertos que estão rodando pela internet, que a gente pegou, adaptou e eu coloquei ele de maneira organizada. E quem quiser pegar o código depois, ele tá aqui, tá? Só pra dar um adendo rapidinho, que a gente vai fazer alguma coisa bem prática mais, assim. O slide, eu coloquei... O slide é chato, né? Quer fazer um moleque dormir, coloca o slide e ele dorme. É o que a gente tá tentando fazer lá na faculdade, é um estudo que faz isso. A gente coloca o slide e o pessoal dorme. Mas, enfim, tipo... Inteligência artificial já tá no cerne da questão atualmente desde 40, né? Que a galera tentou simular o cérebro humano, só que em 20 anos pesquisando isso, a galera da biologia, depois de 20 anos, na década de 60, teve um cara chamado Minsk que tirou o doutorado sobre aquilo e logo no dia seguinte que ele fez o doutorado dele, ele fez um artigo comprovando, matematicamente falando, que simular o cérebro humano no computador não existe. Não dá pra fazer. Nunca. Pelo menos ele fez lá, a matemática dele lá. É um artigo bem... Que acabou com todo tipo de pesquisa na área de inteligência artificial na época, principalmente em redes neurais, né? E aí ficou aquele limbo durante 20 anos e em 80 a galera voltou com uma técnica chamada rede neural, backpropagation lá, pra fazer uma técnica estatística. Não pra simular o cérebro, mas agora apenas estatística. E é isso que a gente vai mostrar no final aqui. Trigência artificial, quando o pessoal fala, fala mais daqui, tipo... Como é que o... Na época que eu tinha Facebook, né? Como é que o Facebook consegue edificar que ali tem uma fase? A gente sabe que ele tem uma fase. Vou dar até um exemplo aqui, rapidinho. Por exemplo. É só que um ser humano é legal. O que é isso? O que é isso daqui, ó? É um círculo. Isso daqui... É outro círculo. Isso daqui... A gente já pode definir que é um rosto sorrindo ali. E isso daqui... É o serveró. Então, a gente consegue entender isso daí. A gente tem técnicas bem bacanas, assim, pra a gente identificar. O server humano é perfeito, né? Os caras são processados depois. Então, a pergunta é como que ele consegue edificar que ali tem uma fase e como que a gente consegue desenvolver uma... Como é que o Facebook faz, afinal? Não sei se alguém já se perguntou isso. Aquilo ali é uma das técnicas de inteligência artificial. O nome daquilo ali é reconhecimento de padrões. Tem um padrões de uma face ali. E reconhecimento de padrões é uma área dentro da visão computacional. É o Campo Eurovision, que é uma combinação entre processamento de imagem, que a gente está trabalhando com imagem. Imagem é uma matriz. Então, toda a questão do processamento de imagem foi o tema do meu TCC, em 2008. E foi bem bacana, assim, processamento de imagem. Tem inteligência artificial, matemática, física, processamento de sinal, transformação de porrieta, expor... E ali tem reconhecimento de padrões, né? Aquela técnica lá em cima. Processamento de imagem é isso daqui. Como é que eu consigo extrair cada pixelzinho da imagem, que pixel é o menor valor de uma imagem, né? E a gente coloca dentro de um arquivo. Inclusive, esse exemplo prático aqui, a gente vai fazer no final. Eu tenho um código que extrai o pixel de uma imagem, que tem que ser mais imagem. Que depois dá para fazer com PHP também. E eu jogo dentro de um arquivo de treinamento que vai ser jogado na rede neural. Isso daqui é uma imagem. Uma imagem, deixa eu ver se dá para vir para cá. Aqui ali é a imagem grande, ele pega um pequeno frame dali, ele joga para cá. Um frame não, um pedaço da imagem, joga para cá. Esse pedacinho da imagem joga para cá. Isso daqui é o tamanho de escala real dos pixels daquela imagem lá de cima. E cada pixelzinho desse, como é colorida, ela é uma mistura de três cores, né? Uma matriz, são três matrizes, né? Red, green, blue é o que chama, ou RGB. E aí, através desses números que a gente joga uma fórmula matemática, ele processa e faz a mágica toda. Às vezes tem uma galera que não sabe nem essa fórmula e, tipo, na verdade, essa fórmula é bem obscura. A galera é mais de pesquisa, de mestrado, doutorado que faz. E pesquisadores, mas isso daí eles já abstraem tudo e jogam em ferramentas como o ECA, como o OpenCV. E já está tudo implementado. Quem quiser se aventurar nessa área aí, é uma área bem... é matemática pura, na verdade, né? Então, que fórmula eu coloco naqueles valores ali para transformar em mais? Existe uma plateia chamada OPCV, que ela é feita C++, né? Tem vários livros aí, tipo, trabalhando com o OpenCV, que é Visão Computacional Aberta. Ela foi feita pela Intel, mas hoje é da Comunidades. Só que ela é feita C++. E ainda mais, que dá para fazer coisa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo prático, rapidinho. Deixa eu pegar assim a câmera aqui, meu computador não tem câmera. Sabe aquela imagem lá da Paloma Duarte? Que identifica a face? Esse código também está disponível. Quem quiser pegar depois aí, é só pegar. Local Roster, PHP Conference. Lindo a usar flash. Está aqui. Então, reconhecimento de padrões, ele existe em fase, né? Primeira fase, aquisição. Quando apertar o botão, o PHP vai ser o resto. Pergunta é, como que ele fez isso, né? Tipo, é que nem no Facebook aconteceu. Só que isso daqui aconteceu localmente na minha máquina. Eu tenho todo o código que faz isso. Que é uma mistura de PHP, C++, OpenCV, Flash, que a câmera ali é feita em flash. Eu estou portando para HTML5. Isso aqui é um código adaptado, né? E como que eu fiz? PHP, OpenCV, e é isso. O detalhe, na verdade, é essa etapa 3, identificando padrões. Na verdade, a única coisa que é importante são esses pontos de controle aqui, ó. X, Y é o tamanho da fase. Aí dá para identificar. Se você pegar... É legal que aqui dá para ver o número de pixels, ó. Bem aqui pertinho, parece bem quadrado. Daqui para cá, o X é assim. Daqui para cá, eu vou ter 84 pixels. E Y, daqui para cá, tem 55. E bem aqui, começa o tamanho da largura e da altura. Isso daqui é feito em C++. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui rapidinho. Eu não vou mostrar inicialmente em PHP. PHP daqui a pouco. Pergunta é, como que eu fiz isso? Primeiro, eu preciso do OpenCV. E OpenCV, ele é uma biblioteca. Pdp.entel. Que é OpenCV.org. E ele é portado para várias linguagens. Tipo Java, PHP, Ruby, todo tipo. E aí você baixa aqui para os três, né? E aí você baixa aqui no Dev, no Innocence. E você consegue fazer desse tipo. Com isso daqui, você consegue instalar o OpenCV no teu Unix de pobre. Se você quiser rolar o PHP, você vai precisar... Isso daqui depois eu mostro. Você precisa só disso daqui. E você vai precisar do BuildInCention. BuildInCention é um pacote de biblioteca de compiladores. Tem o do GNU, né? O BuildInCention geralmente é do GNU. O BuildInCention é do GNU. E aí você baixa o GCC, que é para compilar seu. O G++, para compilar C++. E assim, excessivamente. Aí você dá um Enter ali e ele vai instalar. No meu caso aqui já está instalado. Eu uso esse aqui. Já está tudo ok, certo? Depois disso é só implementar. Eu tenho um código aqui que também, quem quiser pegar, é só trazer o pendrive depois no final. Aí fora, não sei. E pegar. Aqui eu fiz um palestra. Aqui, deixa eu ver. Palestra. Eu estou aqui porque o meu só pega BGA. Ali só tem o HDMI. É só desculpa, eu vou estar aqui. Bem aqui tem um DetectaFácil. Vou tirar esse negócio aqui. Aqui tem um código pequenininho em C++, que ele carrega uma imagem, que é essa linha aqui. A imagem eu estou passando por argumento. E aqui eu consigo pegar a largura e a altura. O resto, deixa quieto, por enquanto. É legal a gente aprender isso daqui, porque para a gente exportar para o PHP, é legal a gente ter esse conhecimento aqui. Então, por isso, eu vou mostrar rapidamente. Com o OpenCV, você consegue carregar uma imagem rapidinha, assim, usando o argumento, ele consegue pegar a largura e a altura dessa imagem. De uma maneira bem fácil. Daí, eu vou dar uma compilada. Para compilar usando um código fonte em C++, a gente faz assim, é DetectaFácil. Aí, quando eu vou dar um Enter, ele dá um erro. Nesse momento, o pessoal fala assim, o pessoal quer ver o bicho xerrar na hora do live. Agora, não muito, mas à tarde vai ter uma palestra de drone, vou ver todo mundo participar, vai ser depois do intervalo do almoço. Acho que não sei, vai ser uma dessas. E aí, lá acontece o problema. O drone vai para cima, corta o pessoal, normal. Para resolver esse problema, a variável de ambiente, tem que fazer um negócio aqui, assim. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou perceber. Com isso daqui, você dá um Enter, daí ele compila de boa. Aí, ele gera um arquivo DetectaFácil. Se eu remover aquele DetectaFácil, ele não está mais lá. Aí, eu vou compilar de novo, só para mostrar ali que ele vai gerar um novo. Ele fica lá. Aí, eu vou executar. Aqui tem algumas imagens. Então, você DetectaFácil. Vamos pegar uma face aqui, sei lá. Essa mulher aqui. Está vendo que ele não está coito. Face.jpg. Eu dou Enter. Ele vai pegar largura e altura. Daquele código, bem facinho. Se eu pegar uma maior, tipo, muitas, já é outra. Um tamanho, largura e altura. Então, por isso, eu consigo pegar o tamanho da matriz. E depois, eu consigo pegar cada pixel lá de dentro e manipular. O OpenCV não, porque o OpenCV já manipula isso daí, de uma maneira fácil. Mas só que, tá, mas não identificou nada. O que eu tenho que fazer? Na verdade, em reconhecimento de padrões, tudo que importa são pontos. Pontos de controle. Pontos daqui, daqui tem uma face. Então, se vira aí. Ó, aqui eu vou colocar, na verdade, antes dos pontos, quantas faces tem. Então, eu vou jogar esse aqui, que é o segredo. Não de rede neural. Isso aqui é um negócio chamado HackerSkate, que é uma técnica de... Esqueci o nome da galera que fez esse HackerSkate aqui. Depois eu lembro. Ele foi feito pela galera da Intel também. E aí, aqui ele consegue... Aqui tem toda... É, porque o cérebro funciona da seguinte maneira, né? Você tem a tua visão, que é como se fosse a câmera. Ele joga para o tálamo ali. E o tálamo dá um movimento para a galera. Mas só que, para você comparar aquela imagem com alguma coisa, Você tem que ir lá no teu córtex pré-frontal, acho que onde fica relacionado com as memórias. Então, ele pega aquilo que é a visão viu, Compara com o que está lá no banco de dados, lá no córtex. E aí, ele verifica o que é aquilo. Então, isso daqui é como se fosse o nosso córtex. É onde está a informação, como se fosse o banco de dados. Se eu abrir esse arquivo aqui, ó. O nome desse arquivo é HackerSkate. Ó, tem um XML gigante feito pela galera da Intel. Vai open-source ali. Eita, aqui, é o gigante. Isso aqui é o chamado árvore, árvore de decisão. Então, os caras fizeram um algoritmo. Cada coisinha dessa daqui é uma face. É padrão de face. É tudo matemática, né? Então, beleza. Então, eu vou executar isso de novo. Compilar novamente. Está todo mundo conseguindo ver ali, né? Por que eu estou olhando aqui, eu não estou olhando para ali. Vou compilar de novo. Aí, eu vou executar. Vamos ver se ele identifica quantas faces. Não sei se é sotaque maluco ou não sou daqui, né? Eu sou lá do Pará. Às vezes que eu falo tudo estranho, desculpa, eu sou sotaque. Por exemplo, tem face.jpg. Eu queria falar que nem a galera do Grajão. A galera do Grajão fala maneiro. Eu queria falar que nem ele. Face.jpg. Vamos ver quantas faces identificaram aqui nessa face, nessa imagem. Identificou 4. Mas eu já vou falar o porquê. Vamos ver outro aqui. Esse faces aqui, ó. Que tem duas meninas aqui. Identificou 4 também. Vamos ver se em images.jpg. Aqui identificou só uma. Era menorzinho. Só que seria legal se eu marcasse na face. Pra poder, tipo, ficar melhor. Então, eu volto aqui. Aí, o negócio é os pontos de controle. Eu vou pegar o ponto de controle de XY e vou fazer um retângulo. Na cor red, green, blue. Aqui, né? Vermelho, verde, azul. Então, aqui vai estar uma cor vermelha. Se você quiser uma cor verde, ele vai ficar assim. Ela é RGB. Compilar. Compilou. Agora vamos colocar esse em mais aqui. E, ó. Identificou bem ali. Estão vendo que ficou quadrado, ó? Vamos ver os outros ali. Vamos pegar esse que tem um monte, ó. Tem uma porrada aqui. Vou colocar uma cor mais forte, que é o vermelho. Aqui, eu não mudei a imagem, né? O nome dessa imagem aqui é muitas.jpg. Identificou uma porrada de gente. E, assim, sensualmente. Isso eu vou perceber. E, sem mais, mais, sabe? A gente sem mais, mais. Eu quero saber do PHP, né? Só que, claro, os caras não vão implementar toda. É aí que está o pulo do gato. A galera não vai implementar tudo do OpenCV, em C++, ali, em PHP. Isso daria um trabalho pra caramba. Mas, por que não fazer que nem o Hip Hop? Todo mundo está ligado no Hip Hop, né? No HHVM, lá no Hack. O PHP, quando ele começa a escalar, que é, pelo menos o antigo, né? A galera me corrija, hein? No ano do 5.5, sei lá. Tipo, quando tem muita gente acessando, ele começa a dar uma... Um milhão de pessoas acessando ao mesmo tempo. Começa a dar uma variada ali. Dependendo do servidor e tal. Porque o PHP não é compilado, ele é interpretado. Então, qual foi a solução lá no Facebook? A galera chegou lá com o Marcos Akeberg e perguntou. Marcos, você quer... Olha, a gente está chegando... Ou a gente muda de linguagem, ou a gente muda a linguagem. E aí a galera... Aí o Marcos falou assim, então muda a linguagem. Qual é que é uma das linguagens mais rápidas do mundo? É o C++. Então, se você pegar a ponte do PHP, compilar no C++ e voltar, vai ficar rapidão. Mais ou menos foi a ideia lá do HipHop PHP, né? Então, fizeram a mesma coisa aqui. Por que não pegar a ideia do OpenCV, que é em C++, e fazer a parada aqui em cima. Em PHP. Aí faz essa ponte. Então, essa ponte, como que faz essa ponte? Vem aqui, ainda estou usando GitHub. Mas bem aqui tem GitHub.com.br. Que eu forquei um monte de projetos ali e fiz algumas modificações. Bem aqui, até. PHP.fun Isso daqui é uma... É uma biblioteca que faz justamente essa ponte. Deixa eu baixar aqui. Ah. Se você quiser... Quando você for baixar esse... É PHP.fun, não. Desculpa. Esse aqui é o PHP.upcv. Aqui de cima. Então, isso daqui é uma ponte que você faz entre o OpenCV e o... E o... E o C++. Então, você baixa isso daqui. Aí você entra lá ali na pasta. Então, você descompacta. Deixa eu... Só tem um arquivo ali. Então, eu vou dar um descompact aqui. E aí eu vou entrar no OpenCV. Então, aqui são os códigos que fazem essa ponte. Eles vão perceber em PHP. Tá vendo ali que tem alguns arquivos que estão em PHP. Outros arquivos que estão em C. Ele vai recompilar praticamente o... Ele vai criar um módulo, um .so, que você vai colocar lá no PHP.in. Aqui tá todo o código, né? Aqui ele fez. E aí, pra você compilar, você precisa compilar isso daqui, né? Primeiro você precisa do PHP Easy. O PHP Easy você consegue instalar através desse programa aqui. PHP5Dev. Tá no 7 ainda. Essas versões ainda estão no 5, né? Mas aí a gente já tá vendo a possibilidade de mudar pro 7. Possibilidade não. A gente vai mudar pro 7. Pelo menos no meu fork aqui eu já tô fazendo isso. Aí tu dá uma instalada aqui no... Aí você instala. Aqui já tá instalado. Se eu fizer isso daqui, ele vai instalar da nova versão ali. Então... Aqui já tá ok. Aí você dá um PHP Easy. Aí ele vai gerar todo o makefile e tal. Agora ele gerou o configure e o makefile tá por aí. Aí pra compilar é só fazer isso aqui. Configure, make, make, style. É uma maneira tradicional de fazer... De pegar um código, compilar e tornar o executado. Aí você fazendo isso daqui... Falta um make, make, style. Aí você deixa compilando aqui que vai dar um... Vai dar um errinho. Mas eu já tenho ele aqui. Eu já compilei antes ali. É... Você entra no PHPin. Bem aqui você procura por .so que aqui vai ter as extensões. No caso aqui já tem o OPCB que eu instalei. Daqui a pouco a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o Regineural. Aí fechou. Quando você fizer isso daqui, ó. Service Apache 2 Restart. E se você abrir lá o teu localhost.config.php Ele já vai tá aqui, ó. O OPCB. Com a versão... Já tá na versão 3, mas essa aqui é a versão mais estável que tem. Que é a 2.3.1. Ou seja, o teu PHP tá falando pra trabalhar com o OPCB. E o código pra fazer o OPCB, ele tá... Eu coloquei lá numa página. Eu tô usando o Easy ainda, por causa dos servidores lá. Lá naquele código que eu fiz ali, ó. Que ele tira a foto e ele reconhece ali. Esse código aqui é o index.php. Então ele tá bem aqui. O index.php, ele vai tirar a foto. Tem a parte do JavaScript ali e tal. Que ele serve pra você mandar pro Ajax, sei lá, pro servidor e tudo. Eu não vou entrar em detalhes nisso daqui. E bem aqui, ó. Ele tá mandando... O primeiro Ajax que ele manda é pro... Processo Imagem. Então o segredo tá nesse Processo Imagem. Então se eu abrir o código do Processo Imagem. Aqui é a utilização do OpenCV no PHP. E só isso daqui ele consegue identificar a face. Só isso daqui. Tipo, uma linha, duas, três linhas no máximo. Tu consegue identificar quantas faces tem naquele arquivo. Carregando o Hackers Case de novo. O XML. O mesmo XML que tá lá, você mais mais, tá aqui no PHP. E bem aqui você consegue identificar quantas faces tem. Fazer um... Um... Um laço de repetição. E ir colocando o retângulo ao lado de cada imagem. Se tivesse duas pessoas aqui agora. Ia... Detectar as duas faces. Esse laço de repetição. É pra saber quantas... E ir marcando todas as faces que tem na tela. É isso. Beleza? E aí eu tô salvando no arquivo aqui uma face marcada. E ele exibe na tela a face marcada. e depois a galera aqui vai chamar um outro arquivo que é o cortarimagem.php. O cortarimagem é a mesma coisa, só que isso aqui não tem nada a ver com o PCV. Isso aqui tem a ver mais com o PHP normal, que ele faz o aparecimento de imagem utilizando o imageCreate. Então isso aqui corta. Isso aqui é o código para fazer a identificação de fases. De uma maneira fácil, simples e tipo a licença livre. Ninguém vai enxergar por usar coisas dos outros. É por isso que eu gosto de software livre de open source, porque ele possibilita fazer isso. Ah, mas não presta. Facebook, Google, Amazon, Twitter, todo mundo utiliza quem sou eu para falar que não presta. Pelo amor de Deus. Eu já conheci tanta gente falando que é uma perna, não presta. Eu já descobri que a galera que fala que não presta é a galera que não sabe mexer. É normal isso. Então, para não ter que aprender, o cara desmerece. É uma tática do seu mando normal. Isso é natural. Por isso que nem critica, nem briga mais com ninguém. Falei, ah, legal. Quando alguém vier babando assim, com raiva. Falei, tá bom, que bom. Que legal. A segunda coisa que eu queria mostrar, além desse sistema prático, é como que eu consigo trabalhar padrões, porque aquele treinamento XML já está pronto. Só que se eu quiser fazer um treinamento XML, é um treinamento com o padrão que eu quiser. Porque aqui está fácil, mas se eu quiser fazer qualquer padrão. Por exemplo, OCR. Reconhecimento de carácter ótico. Como tem um monte de biblioteca, um monte de impressora por aí e tal. Dá para fazer também. Lá no doutorado, a professora pediu para fazer um exemplo qualquer, daí a gente fez um trabalho aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, essa primeira parte aqui já acabou. Vou perceber. Aí entra a questão da rede neural. Rede neural é a simulação do cérebro, né? Um neurônio é assim, daí você tem neurônios assim. Isso aqui é o chamado sinapse, né? Que é a troca de sódio e potássio entre dois neurônios, o que faz a gente ter a conexão com o nosso pensamento em si, a nossa lógica. Tanto é que quando a gente estuda durante vinte minutos, não, durante três horas em seguida, sem parar, nos primeiros vinte minutos foi a única coisa que você assimilou. Sabe quando você está lendo um livro assim, você fala assim, porra, acabei de ler isso aqui, mas faço a mínima ideia do que eu li. Aí você volta, lê de novo, não entende, volta, não entende, volta, fica lá até. Aí você sai, vai comer uma banana, sei lá, vai jogar um Pokémon Go, vai fazer alguma coisa que não... Aí depois você volta e fala, pum, está aqui. Aí você faz. Porque o cérebro, ele precisa dessa troca aqui. E estudos neurocientíficos aí, eles falam que apenas vinte minutos de estudo intensivo é a única coisa que você consegue aprender. Aí você tem que fazer uma pausa de dois, três, cinco minutos no máximo e depois você volta. Tem até uma técnica chamada Pomodoro, que você deixa um computadorzinho lá, que fica lá vinte minutos e toca. Aí você para. Tem vários softwares aqui no computador que quando dá vinte minutos, cara, aparece ali e você tem que parar de fazer tudo que você está fazendo, por mais importante que seja, assim. Tipo quando você está sozinho, né? Aí, tipo, depois você volta e continua. É sempre assim. É por causa disso daqui. E a gente consome muito sódio, né? Sódio, sódio, sódio para dar refrigerante e tudo assim. Muita fritura, muito sal. E potássio a gente consome um pouco. Então, tipo, para a gente melhorar a nossa capacidade cognitiva e intelectiva assim, a gente precisa estudar bastante, comer bastante e fazer esse balanceamento. Para poder ficar balanceado aqui. Isso aqui é só uma parada. A galera pegou essa ideia aqui e jogou aqui, ó. Em técnicas de matemática. Que foi isso aqui que foi feito lá em 80. Que é chamada Back Propagation lá no... É a Perceptor. É a mais fácil que tem. É essa aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. E isso aqui é essa forma. Tipo, isso aqui é chato para mostrar. Vamos fazer um GIF aqui só para a gente ver mais ou menos que é mais fácil de visualizar. Tá. Isso daqui, ó. Repara que a imagem, ela está... Ela está mudando aqui os pesos, ó. E ali embaixo tem a iteração. Que é um laço de repetição, né? A porra até entendeu que a iteração era a laço de repetição. O professor só fala uma iteração, a iteração. Quando a gente foi implementar era só um laço de repetição. Por que o cara não falou no começo, né? É chato, cara. Aí, tipo, você tem aqui o número do X. Do cont, do Y. E isso daqui é a taxa de erro. Então, na rede neural... Aqui tem uma fórmula matemática, que é essa fórmula chata daqui, ó. Chata não. Ela é até simples. É só a soma da multiplicação desses pesos aqui, né? É... Aí você vai alterando essa multiplicação e essa soma aqui e vai alterando. E aí aqui sai um resultado. Que aqui é o erro esperado. Por exemplo, eu quero que a rede pare quando tiver em menos de 0,1. A taxa de erro. Então tem que dar... Isso aqui, ó. 0,001. 0,001. Aí ele para. Isso daqui é um número de treinamento. Ele vai treinando. É que nem moleque, sabe? Moleque. Tipo, você chega ali e vai ensinar o moleque. Isso aí acontece bastante quando a gente é criança, assim. Quando os nossos filhos estão... O moleque está aqui e fala isso. Quanto é um mais um? O moleque fala três. Aí tu faz... Pá! Bate na cara dele. Quanto é um mais um, viado? Tipo, cinco. Pá! Quanto é um mais um? O moleque já está tremendo assim. Ele fala dois. Ou seja, tu vai batendo nele até aprender, né? Bate que funciona. Não que tem que fazer isso, porque é crime. Então, tipo, a regina neural funciona assim. Ele treina, vai até o final. Ele repara. O erro foi maior ou menor? Foi. Então ele volta de novo e faz de novo. Ele fica fazendo isso daqui até... Até chegar no limite que você estipulou lá. Ou até o moleque aprender, né? Então a regina neural funciona dessa maneira. E aqui está a fórmula para quem quiser se aventurar nessa área aí. É... Isso aqui falando assim chato pra caramba. Então vou fazer um exemplo prático. Onde é que está o programa IC++ e como é que a gente faz, né? De novo, existe uma biblioteca chamada FAN. Que você consegue... A gente está lá assim, né? O FAN é Fast Artificial Neural Network. Ele está aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. É um site alemão. Linsen. Linsen.dk Aí está aqui. Então aqui você consegue baixar todo o teu código. Tu consegue fazer uma rede neural. O que eu vou mostrar aqui é o Hello World da rede neural, sabe? O Hello World da rede neural é utilizando esse problema. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem. A galera de eletrônica, a galera de informática já viu isso. Tá vendo esse problema aqui? Esse problema aqui é do... Do War. Zero e zero é zero. Zero e um é um. É o mais, né? É o somatório. É a soma. Então, se eu vou colocar zero e zero, zero aqui. Zero e um. Zero e um. Vai ser um. Onde é vermelho é zero. Onde é azul é um. Pergunta. O que eu tenho que fazer para separar esses dois grupos? O que eu tenho que fazer aqui para separar esses dois grupos aqui? Um grupo daqui e um grupo daqui. Assim, visualmente falando. Não. É tipo... É só uma reta. Reta. Perfeito. Aí eu faço uma reta aqui. Aí esse grupo daqui e esse grupo daqui. Rede neural é isso. É separação de grupos. Só isso. Tem um problema do end aqui que é a mesma coisa. Zero e zero é zero. Tudo que é vermelho é zero. Tudo que é azul é um. E aí a mesma coisa dá para separar aqui só com uma reta. Aí ele separa. Separabilidade. Isso aí o Rede neural resolve o problema de separabilidade de grupos. E a gente separar grupo atualmente é a base do padrão. Como que a gente consegue separar? Que aquele padrão ali é do A. Aquele padrão é do B. Ou aquele padrão ali é da galera rica. Aquele padrão é da galera pobre. Padrão tem tudo. Como que eu resolvo esse problema? Um X. Só que nos problemas de separabilidade básicos, tipo KNN, que é um exemplo de separabilidade linear, apenas com uma reta, ele não funcionaria só com uma reta. O KNN não resolveria esse problema. KNN é uma técnica de vizinho mais próximo que faz separabilidade. Para eu separar isso, eu preciso no mínimo de duas retas. KNN não resolve. Quem resolve isso daqui é a Rede neural. Eu teria que fazer isso. Calma. Como é que resolve? Para resolver eu tenho que separar isso para cá e isso para cá. E é isso que a gente vai fazer agora. Tem que fazer alguma coisa assim. Um ponto. Um ponto para cá, um ponto para cá, separando dois grupos. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer inicialmente PHP em C++ e depois a gente joga para PHP, a mesma coisa que a gente fez naquela hora. Se você entrar nesse site, eu já tenho meu código ali, mas se você entrar nesse site, bem aqui ó, tem exemplos. Se você quiser fazer lá na tua casa. Isso aqui é legal para você, tipo, publicar artigo por aí e aprender a Rede neural. É um negócio bem bacana. Ou você pode trabalhar na tua empresa, assim, usar padrões para melhorar lá no teu sistema inteligente. Um negócio que você mesmo fez, né? Aqui tem o código, ó. Esse aqui é o código C++. Esse código já está implementado ali, mas eu vou fazer por aqui, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, para fazer uma Rede neural, a gente trabalha com dados. Então, a gente primeiro tem que fazer isso aqui, ó. Dados do xó. Eu vou chamar xó.txt. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho, só para a gente montar. Porque a gente, que nem mineração de dados, a gente precisa ter os dados para poder fazer a mineração, né? Aqui é a mesma coisa. A gente precisa ter os dados para poder a gente treinar. Então, para a gente fazer o treinamento dessa Rede neural, a gente faz como? Como a gente vai se basear nesse cara aqui, ó. Queria perguntar. Quantos padrões tem aqui? É, um aqui e um aqui. São duas entradas e eles saem um padrão. Duas entradas e um padrão. Duas entradas e uma saída. Duas entradas e uma saída. Quantos arquivos de treinamento eu tenho aqui? Quantas entradas e quantas... São duas saídas de cada, mas quantos tem aqui? São quatro treinamentos, por exemplo. Então, são quatro treinamentos. São quantas entradas? duas e uma saída. A gente diz que eu preciso. Aí, aqui eu coloco os dados. Zero e zero vai ser quando? Zero e zero vai ser um próximo. Aí eu coloco as duas entradas aqui em cima e saída embaixo. 1 e 0 vai dar 0, 1 e 0 vai dar 0 e 1 e 1 vai dar 1. Pronto, esse é o arquivo de treinamento do reloj hoje da rede neural. Você pode pegar isso aqui e substituir, como a gente vai fazer daqui a pouco, usando o OCR. Daí a gente fecha a palestra. Acho que dá tempo, tem 10,5. Pode ficar até o mais 10,40 por aí, será? Não tem problema? Beleza, eu tenho aqui o treinamento. Agora eu vou precisar do código, esse código aqui que é a minha rede neural. Eu já explico ele, vamos lá. Eu vou chamar de treino.cpp É bem aqui, ó. Isso aqui eu já falo, que é a rede neural. Mas antes, você lembra qual foi o nome que eu deixei ali no nosso arquivo de treinamento? TXT Foi o txt, foi o shor.txt Perfeito. Ele vai dar uma saída com o shor.float.net, que é esse aqui que é o arquivo de treinamento. Ah, não, coloquei. Obrigado. É esse arquivo aqui que vai ser a saída da nossa rede. Ele vai fazer toda aquela matemática e ele vai retornar tudo isso dentro de um arquivo. E é esse arquivo que se compara àquele XML. É esse .NET que vai ser a nossa inteligência, o nosso banco de dados. É ele que vai ter o padrão. E é isso que a gente tá atrás. E é isso que é o ouro da parada, assim, que a gente vende pra cliente e tal. Isso aqui é bem interessante. Eu, quando eu terminei o mestrado, eu entrei numa empresa chamada Forcec, lá em Curitiba, em Curitiba, que a gente trabalhava com reconhecimento de padrões de pichação, de Polícia Federal, de pichação, na época que ele... Então, tem vários tipos de pichação. Tem uma pichação lá que a galera se comunica. Olha, o cara sai, tanta hora e tal, então dá pra assaltar aqui. Só descobriu. Aí eles criam padrões de qual gangue é. Aí faz cruzamento no Facebook e tal. Cuidado com o Facebook. Pra quem vem no Facebook é que a Polícia Federal tá monitorando direto. Tem um programa que aperta o botão e vai ligamento. Digamos que alguém matou alguém e ele conhece alguém que te conhece. Aí a polícia vai... É o grafo nas redes complexas, assim. O negócio é meio bacana. Beleza. E a rede neural, pra explicar isso aqui, é escroto. Mas vamos aqui direto. Eu não tenho Facebook. A rede neural é essa daqui. Então, a gente vai ter que criar uma rede neural pra fazer isso aqui. E que rede neural? É uma rede neural assim, ó. Duas entradas, uma saída. Aqui tu coloca as duas entradas. Então, eu preciso de dois neurônios de entrada. Que são esses dois neurônios aqui, ó. Essa aqui não é a perfeita. Deixa eu ver se tem... O que eu quero fazer... Aqui, essa aqui é a perfeita. São dois neurônios de entrada, um neurônio de saída. Zero e zero vai ser um. Aqui, ele tem que sair um. Mas só que eu preciso dessas camadas. Então, isso aqui é chamado de camada de rede neural. Então, a gente coloca aqui, ó. Quantas camadas de entrada eu tenho? Aí bem aqui tem, ó. Número de camadas de entrada. Essas aqui são camadas, tá? Número de camadas de entrada? Dois. Beleza. Número de camadas de saída? Uma. Então, eu coloco uma aqui. Número de camadas escondidas, que eles chamam, né? Leia. É a camada do meio. Não sei quando eles colocam a camada escondida. Rire aí. Ah, não. Isso aqui é o número de... Desculpa. Camada escondida é isso aqui de baixo. Isso aqui é a lei. É o número de camadas. Tá? Então, aqui tem uma camada, duas camadas, três camadas. Então, meio de três camadas. Isso aqui já é o padrão, né? É o hello world. E aqui tem o número de camadas de neurônios escondidos. O número de neurônios escondidos. Que é um, dois, três. Aí você coloca um, dois, três aqui. Beleza? Essa parte aqui é tranquila, né? Isso aqui é só pra você... Você tá montando o número de neurônios. Agora que vem a conexão. Conexão é feita aqui embaixo. Essa função aqui. Ó, aqui. Qual que é o erro desejado? Eu quero que o menino aprenda quando é... Que entrando duas entradas. Um mais um. Eu quero a resposta dois no final. Então, a resposta certa pra mim é o dois. E no caso aqui, ele chama de taxa de erro, né? Qual que é a taxa de erro mínima? É essa aqui. 0,001. Então, aqui na saída da minha rede neural tem que dar 0,001. Isso aqui é o programador que faz, né? Na verdade, isso aqui é padrão. Quantas vezes eu vou bater no moleque até ele aprender? Até eu desistir. Aqui tem 500 mil. Então, você vai fazer esse vai, vem, vai, vem. É o número do for. É o x do for. Então, tem 500 mil. E aqui é o número de relatórios. Isso aqui é do programa só pra exibir na tela quando ele for treinando. E aqui eu vou criar a minha rede neural. A padrão com número de camadas de entrada. Isso aqui é a rede de fato, né? Aqui é o número de entrada, neurônio de formato escondida, número de saída. E isso daqui é a função... Isso aqui é a função de ativação. A função de ativação é a sinapse da parada. Eu não vou entrar em detalhes nisso daqui, mas é a sinapse da parada. É isso bem aqui, ó. Eu tenho um exemplo bem aqui. Ó, tá vendo essa fórmula aqui, ó? Isso aqui é a fórmula da sinapse exponencial que ela faz assim. Tem quadrada, tem reta. Isso aqui é só pra ativar ou não. Isso aqui significa, será que atingiu o erro ou não? É apenas uma maneira de eu comparar se atingiu o erro ou não. E aí ele faz essa comparação e tem a saída ali. Então, a única coisa que a gente tem que aprender é que, pra fazer essa exponencial que é a melhor, pra esse tipo de problema, que é a exponencialzinha ali, a gente vai usar a fan sigmoide. O nome daquilo ali é sigmoidal. Se você entrar na internet e digitar neuronetwork, sigmoid, sigmoidal, aí você vai aparecer uma porrada de coisa aqui. Ó, isso aqui é sigmoidal. E aí a galera já implementou, tá? Isso aqui é a fórmula. 1 dividido por não sei o que, não sei o que. Isso aqui é sigmoid. E beleza, é só isso. Você já configurou a sua rede. Agora é só executar. Pra executar, você compila. É a mesma coisa, g++, treino xó, menos o, treino xó. Aí vai dar um erro, porque eu tenho que colocar a biblioteca. A biblioteca aqui é mais fácil, é só colocar lfan. Aí ele compila. Ele executou ali um treino xó executado. Então vamos executar aqui. Treino xó. Pronto. Ele precisou de 70 iterações, 70 épocas, que eles chamam de épocas aqui, né? Pra fazer o erro ficar abaixo de 0,001. Isso aqui é o treinamento. E no momento que ele faz isso, ele gerou o nosso xó.float. Se eu entrar aqui, xó, andei lá no float. Aqui tem toda a matemática e aqui embaixo tem as conexões e aqui tem os neurônios. E aqui tem toda a matemática que aquela fórmula que vai e vem lá fez. E é isso daqui que é um padrão que o computador aprendeu que 0 e 0 é alguma coisa perto do 1. 1 e 0 é alguma coisa perto do 1 e assim sucessivamente. Só que a gente precisa testar pra poder verificar se esse negócio tá funcionando ou não. Então, bem aqui tem o treinamento e aqui embaixo tem a execução. Então, aqui na execução, entrando naquele site, você vai copiar e eu vou fazer um teste. Eu vou colocar 0 e 1 ali pra ver o que ele retorna. Eu vou colocar teste.short.cpp Por que eu tô falando isso? Porque no PHP é exatamente assim que faz. Então, aqui tem o input. Eu vou colocar 1 e 1 vai dar o quê? Vai dar 1, né? Então, 0 e 0 vai dar quanto? 0 e 0 vai dar alguma coisa perto de 1. E ele só executa a rede aqui e ele joga o resultado do cálculo aqui atrás. Só isso. Ah, e aqui eu tenho que mudar porque... Não, eu não preciso mudar porque esse aqui é exatamente aquele arquivo segredo. O que tu vai dar pro teu cliente é esse arquivo aqui, ó. É o arquivo de treino, de teste. Não é de treino. Treino é a tua empresa que faz. O teste é o que você vai dar pro teu cliente. Pronto, é só executar isso daqui. Testshort.testshort.lfan. Executou. Agora vamos executar. Será que ele vai falar que 0 e 0 é alguma coisa perto de 1? É alguma coisa perto de 1. Não é matemática, não é soma. Ele aprendeu. Ele olhou, aprendeu, agora ele sabe que é alguma coisa perto disso daqui. O erro que deu aqui, essa diferença que deu é a taxa de erro, né? É aquele erro que aconteceu lá. Só que como é que faz isso no PHP? É a mesma coisa. É isso. É o contrário do erro, né? É como se fosse a taxa de acerto. A taxa de acerto dele foi 0,99% que deu certo. Perfeito. Aqui também tem, ó. Tem um negócio do PHP. E esse aqui eu vou compilar e vou executar lá e vou fazer na prática aqui. PHP fan. Esse aqui é o cara do Ubuka. O Ubuka é um cara lá da Alemanha também. Bem aqui, o segredo, se você baixar por aqui ele não vai funcionar. Não vai funcionar. O segredo é você baixar por aqui, ó. Tá vendo aqui o git aqui embaixo? Tem que fazer isso daqui. Então deixa eu remover aqui. Eu acho que eu já tenho esse aqui. Fechou. Agora, ó. Dá um enter. Ele vai baixar. Ele vai baixar. Ele vai baixar dependência e tudo aí. Esse PHP C aqui, ó. Que ele precisa. PHP fan. Bem aqui, ó. Tem, ó. De novo. Tem o fan.php e o php fan.h e tem o C por aqui, ó. Fan.c. Então é esse cara que faz toda mágica. Então eu vou dar o php is novamente pra criar o .configure ali. Vou dar o .configure pra ver se o meu sistema suporta compilar o cara aqui. Agora eu vou dar um make pra compilar de fato. Ele usa toda a biblioteca do Zen. Eu utilizo um monte de coisa ali. Compilei. Agora eu preciso executar. Pra executar eu vou pegar o .so que ele criou aqui. Que é a extensão. E jogar lá dentro da pasta do php. É só fazer make install. Pronto. Aqui tá sem permissão. Pronto. Ele jogou aqui dentro dessa pasta. Agora é só fazer de novo aquele negócio, ó. php 5, a pasta 2, php.in. Aí vem aqui tem o .so. E vem aqui embaixo, ó. Eu já coloquei o .fc detect da extensão ali. É só colocar o php.so. Repara que no meu php info não tem o php.info. Não existe o php. Neural. Não tem, ó. Agora na hora de eu dar um restart aqui no meu Apache. Se eu der um enter aqui. Olha quem tá aqui. Fan. No php. Quando você baixa o exemplo daqui, ó. Ele já tem um monte de exemplos aqui. Exemplos. Tem do acr, do ph e tal. E tem da logica. É isso. Agora aqui. Digamos que eu vou... Pegar aqui por menos. Regineural. Aqui tem o acr, ó. O acr não. Show. Eu tenho esse exemplo do acr. Que eu vi no doutora lá. Que ele identifica... Que é esse. Que é esse bem aqui, ó. Do acr. Mas já é um monte. Primeiro eu vou terminar esse exemplo que a gente começou. Aqui tem o nosso... Nosso show.data, ó. Tá? Esse é o nosso show.data. Aqui ele tá falando que é a menos um lá. Mas vamos alterar isso daqui. Só mais... Cinco minutinhos. Regineural. Aqui tem show. E aqui tem... Ó. Agora é a mesma coisa, ó. Show.data. Eu posso até me mover aqui pra show.data. Pra não... Diferenciar muito do nosso... Do nosso exemplo. Pra... VAR... PHP Conference. Rede Neural. Show. Show.txt. Agora se eu acessar o show.txt aqui, ó. Show.txt. No caso é zero e zero e zero. O exemplo que ele dá é com menos um. Mas de maneira... Didática e tal, a gente coloca zero. Tá? Aqui tem o treinamento. E aqui é o programa. Esse aqui é o treino. Isso aqui é o treino. É a mesma coisa. Só que PHP é muito mais bacana. Porra. Ser mais mais chato. Tem que fazer esse... Porra. Olha só. Tu faz tudinho aquela parada que você fez ali usando PHP. Não tem tipagem. Tu mete ali e o cara se vira. E ele compila lá no C++. Isso aqui é uma ponte apenas. Tu programa aqui e ele compila lá embaixo e volta o resultado. Aí tu não precisa nunca mais saber de C++. É bom saber, mas tipo... Aqui não precisa mais. Ele compila e compila lá e volta. Ele vai, compila lá e volta. Perfeito. No primeiro momento, você tá usando C++, mas você não precisaria... Não precisaria programar em C++. Exatamente. É. Tu programa em PHP, ele vai lá embaixo, compila em C++, e entrou em forma, né? Depois ele volta em PHP. Fechou aqui, ó. Agora eu só preciso mudar aqui, que é show.txt, né? Tá aí. Aqui eu vou mudar pra fã de sigmoid. Esse sigmoid simétrico é pra aquele "-1". Pronto. Isso em PHP. Ele vai gerar um arquivo shop.float. Coisa que aqui ainda não tem. Tem aqui, mas eu vou deletar. Foi. Não tem. Quem vai gerar esse cara pra mim é o PHP agora. Que é esse train. Eu vou dar um enter. Opa. Isso daqui significa que eu não tenho permissão de escrita. Então, você tem que dar permissão de escrita lá pelo menos. Eu faço de uma maneira muito escrota aqui. Acho que muita gente faz, mas não faço isso em produção, tá? Pelo amor de Deus. 777. Não, aqui não. Aqui. Regeneral. Dane-se. É nóis. Olha. Eu executei ali. Olha quem criou aqui. Eu vou deletar de novo. Eu vou deixar aqui embaixo. Ele gera lá. Ou seja, PHP girando a parada. Fechou. Agora eu vou executar aqui essa minha execução. Vamos ver aqui. O teste, né? O teste é a mesma coisa. Eu vou colocar 0 e 1. É para dar alguma coisa perto de 1. 0 e 1. Array. Muito mais fácil aqui. E aí eu vou jogar o teste. Vamos ver se ele vai gerar alguma coisa perto de 1. Tá aqui. Regeneral usando PHP. Hello Word. Com isso daqui tu consegue fazer várias coisas. Tem um problema da CR. Que é a mesma coisa de reconhecimento de caractereótico. Que eu fiz aqui na época da professora maluca lá. IA. Rede neural. É o que eu fiz aqui mesmo. Tem palestra PHP Conference. Bem aqui tem rede neural. Aqui eu modifiquei. OCR ali. Aí bem aqui eu consigo fazer isso aqui. Pixel train. Aí ele vai gerar. Letras. Train. Isso aqui é OCR, né? Ó. Em OpenCV e C++ a gente fez a extração disso daqui. A finalização. E jogar dentro de um arquivo gigante. Chamado. OCR.train. E olha só. São 37 imagens. Que são essas imagens que tem aqui dentro. São várias imagens. A gente pegou isso. Colocou dentro de um arquivo. Um array gigante. E colocou. Esse padrão é o A. Esse padrão é o A. Esse padrão aqui é o B. Que eu digo assim. Esse padrão aqui é o 99. É o C. É o P. Que no caso a gente só tratou o A, o B e o P. E são 37 aqui e 37 aqui em cima. Aqui dá 255 entradas. Porque é 25 por 25. Então dá 625. Que são o número de entradas no neurônio. E com isso daqui a gente consegue fazer o Regineural Treino. Que é o Letras. Treino. Todas. Ó. E ele treinou aqui ó. Foram 61 épocas e ele conseguiu treinar tudinho. Agora para executar. Isso aqui é um exemplo real já né. Isso aqui foi a disciplina da professora. Regineural. Teste. E aí eu vou treinar. Eu vou testar agora para ver se ele aceitou ou errou. Porque o segredo é assim. Essas letras que eu treinei. É diferente dessas aqui ó. Nenhuma daqui é igual a aqui. Então eu quero testar. Será que esse. Eu acerto que isso aqui é um B. Esse aqui é um A. Esse aqui é um P. E assim. Esse aqui é um exemplo prático de Regineural. Vamos lá. É. Letras. É. Aqui é. Não é mais treino. É teste. E asterisco. Asterisco são todos ali ó. E ó. Ele acertou. Acertou. Errou. Acertou. Errou. Acertou uma porrada. Errou um monte de coisa. É assim que rola sabe. O mundo é feito de acertos e erros. A gente sabe. O que tiver uma pessoa da outra. É saber como a gente consegue lidar com ele né. Então fechou. Aqui em PHP você pode pegar aqui o ACR ó. E bem aqui tem o ACR Train e o Test. Esse aqui é o Test ó. Esse aqui é o Train e esse aqui é o Test. E aqui são as imagens que ele utilizou lá. Ali tem um Fzinho aqui em mim. E aqui é o Test. E aí o código. O CR. E o Test. Que é. Dá pra misturar. É muito louco. Dá pra misturar rede neural com CSS. Eu lembro que em. Eu lembro que quando eu tava lá em 2013. Eu fiquei pensando assim por. Olha só. É um evento gigante né. E aí eu nunca esperava estar aqui. Tá. Depois da abertura oficial do evento estar aqui. Então eu queria. É. Declarar o meu. Minha. É real. É a minha. É a minha. Emoção. E a minha felicidade de estar aqui. Muito obrigado pelo Gabon e por vocês convidarem. Perfeito? Muito obrigado.